Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1673 de hoje, domingo 24 de julho de 2011. Vamos ao nosso chefe. Na revista TV TV de um dia, um pedação de carne. Você vai saber a respeito de Ricardo Tozzi. N. Louca vida chega ao fim. Você vai saber a respeito da morte da cantora britânica Amy Winehouse. Aumento será de até 39,35% para mais de 131 mil. Aposentado, correção sairá amanhã. Veja como receber. Ladra de bebê é presa pela polícia. Você vai saber a respeito de Tanit Cardoso. Estas e outras notícias de Capitão de Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. Arraia premiado dos supermercados do Canadá. Para sorteios mais de 1 milhão de reais em prêmios e um carrão toda semana. Bar City! Supermercados Guanabara. Tudo por você. O Jornal André no Incomeça. O Jornal André no Incomeça é o Jornal André no Incomeça. Está no ar pra você. O Jornal André no Incomeça é o Jornal André no Incomeça. Cante analista de sistemas é que tem usuário. Duas coisas que eu gosto. Eu não. Mas algumas pessoas gostam. Cerveja gelada e mulher quente. Essa sim eu gosto. E outras pessoas também. Duas coisas que eu não gosto. Cerveja quente e mulher gelada. Eu prefiro refri. Prefiro surquinho. Se chefe fosse arquivo, a extensão seria a FDP. Enquanto não encontro a mulher certa, me divirco com as erradas. Lula é o meu pastor. Por isso eu estou pastando. Errar é humano. Agora, se eu fiz na seleção brasileira, pode ser mesmo. Mais vale chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro. Melancia grande e mulher muito boa. Ninguém come sozinho. Na vida tudo é passageiro. Menos o motorista e o trocador. Não roube. O governo detesta a concorrência. No teatro do poder, todos são formados em artes cínicas. O chifre é como consórcio. Como você menos espera, contemplado. Cabelo ruim é igual a bandido. Ou está preso ou está armado. Mulher gata, gostosa, gente finiciela, é igual a nota de 30 reais. Eu nunca ouvi. Mulher feia é como pantufa. Dentro de casa, até que é gostosinha. Mas na rua dá uma vergonha. Casar e trocar a admiração de várias mulheres pela crítica de um só. Ou de uma só, quer dizer. Mulher feia é igual a ventania. Só que é bragar. Nunca bata em um homem quando estiver caído. A não ser que você tenha certeza de que ele não vai se levantar. Preguiçoso é o dono dessa alma que vive do sol nos outros. Antigamente, mulher gostava de educar que era cavalheiro, educado, romântico, carinhoso. Depois passou a gostar de cara que se mostrava e lutava jiu-jitsu. Agora a moda é karate. O karate dinheiro. O karate carro. O karate fama. O karate peitoral definido. Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. E quem não erra, é promovido. A faculdade não é uma instituição financeira que vende diplomas. O aluno é o consumidor interessado em comprar o diploma. E o professor é o cara que quer atrapalhar as negociações. Olha, não me considere o chefe. Considere-me apenas um colega de trabalho que tem sempre razão. Malandro é o pato que já nasce com os deuses colados para não usar aliança. Mulher gorda que nem Ferrari. Quando sobe na balança, vai de 0 a 100 em 1 segundo. Quando você passar na rua e ficar anteolhando, não se sinta o máximo não, pois o feio e o ridículo também chamam a atenção. Aprenda uma coisa. O mundo não gê em torno de você. Só quando você bebe demais. Se um dia a vida lhe der as costas, passe o nome do mundo dela. Os psiquiatras dizem que uma em cada quatro pessoas tem alguma deficiência mental. Fique de olho em três dos seus amigos. Se eles parecem normais, o retardado é você. O Brasil é um país geométrico. Tem problemas angulares, discutidos em mesas redondas por bestas quadradas. As notícias, por favor. Vivo Memories 89 WLS Aliás, é o último dia hoje dos Jogos Olímpicos Militares Rio 2011. É verdade. E o Brasil está à frente, viu? É verdade. No quadro de medalhas. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentado será de até 39,35% para mais de 131 mil. Aposentado, correção sairá amanhã. Veja como receber. A lista dos segurados que terão direito à revisão já está disponível na INSS. Os 600 mil que ficaram de fora desse reajuste ainda tem chance. Detalhes nas páginas 28 e 29 do dia. Lavra de bebê é presa pela polícia. Tanis Cardoso se entregou em Cordelo, região serrana. Ela disse que tinha engravidado e perdido o bebê. O pai de Ayana, Jofre de Moraes, foi buscá-la. Detalhes na página 20 do dia. Elisa, a filha Ayana e Jofre. Juntos por seis horas antes do sequestro. Maldição dos 27 anos. Outros astros com o mesmo destino trágico de Amy Winehouse. É o que eu vou ler agora. Amy, louca vida, chego ao fim. Cantora britânica Amy Winehouse, de 27 anos, foi encontrada morta em casa em Londres. Ao longo da vida, ela condicionou polêmicas e escândalos pelo uso de álcool e drogas. Especial nas páginas 22 e 23 do dia. Detalhes do show histórico no Rio e a homenagem dos fãs da Amy. Na coluna de Libra Rasparento, na página 38 do dia, você sabia que seu corpo reflete a maneira como você se vê e vê a vida? Na página 34, na coluna do Pátria Regional de Manzotti, ninguém tem tão pouco que não tenha algo para partilhar com o próximo. Na página 35, na Seção Mundo, atentado na Europa. A Tia Dor fez disparos durante 90 minutos. Entre as páginas 44 e 47, na Seção Ataque, Flá de Renato empata por 1 a 1 com o Ceará. Fogo perde para a Lanterna, Atlético Paranaense por 2 a 1. Na revista TV TVB de um dia, um pedação de carne. Ricardo Tosi, o bonitão de Bibi, personagem de Maria Clara Gales, em Insensato Coração, virou o prato predileto das brasileiras. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Gravador de Inversal confirma a morte de Amy Winehouse. A britânica morreu aos 27 anos, em Londres. Amy Winehouse morreu hoje, sábado de 23, ontem, aliás, sábado de 23, aos 27 anos. A gravadora da artista Universal confirmou a informação. Estamos profundamente entristecidos com a perna súbita de uma música, tão aí artista, tão talentosa, de ser gravador incomunicado. Nossas relações estão com a família de Amy e seus amigos e fãs, neste momento difícil, completou com a casa da Universal. A cantora britânica foi encontrada a morte em sua casa, em Londres. A morte ainda é tratada como não explicada, apesar do jornal Daily Mail dizer que a cantora pode ter morrido em decorrência de uma overdose de drogas. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Jennifer Lopez e Mark Anthony discutiam há meses. Um familiar comentou que a relação já estava desgraçada. Jennifer Lopez e Mark Anthony anunciaram, na sexta-feira passada, sua separação após sete anos de casamento. E, segundo a revista People, um familiar assegurou que os dois estavam há meses discutindo o separar. Mark e Jennifer decidiram se separar pelo bem de seus filhos, comentou a fonte da revista. O mesmo informante disse que a atriz e cantora está muito triste com o final do casamento. Jennifer Lopez está triste, mas sabe que ambos fizeram com o seu pai que a relação funcionasse. Mark Lopez, de 41 anos, e Anthony, de 42, se casaram secretamente em julho de 2004 em uma simone na casa dela, em Beverly Hills. De casamento, ficaram dois filhos, o James Marks e Annie, de 3 anos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1674-73. Esse fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se o Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura a gente vai ficar contigo, hein? Assim é. Alô, pai. Fui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.